Se fosse o vento, não seria tão veloz E bem como o tempo sei que tardaria pra chegar Bem me lembro o dia em que te vi Já era tarde e chovia E aquele som que eu ouvia Tua voz é tua voz Cantando a mais linda canção De um mundo novo sem problemas Um mundo que só você pode me dar Um mundo novo sem problemas Um mundo que só você pode me dar De noite penso todo dia Paro e tento me lembrar De quanto era feliz e não sabia Só por não saber amar Como se eu tivesse uma janela Em que eu pudesse ver o céu E o mesmo sol que me ilumina Mesmo o sol pra me esquentar Ouvindo a mais linda canção De um mundo novo sem problemas Um mundo que só você pode me dar O mundo novo sem problemas Um mundo que só você pode me dar Música Música Um mundo novo sem problemas Um mundo que só você pode mudar Pode mudar Música 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 Música